Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini e a partir de agora você acompanha o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira 12 de junho. E vamos direto ao Palácio do Planalto conversar com a repórter Luana Karen sobre a agenda do presidente Michel Temer. Oi Luana, bom dia pra você. Olá Renata, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham aqui pela TV NBR. Bom, às duas e meia da tarde o presidente Michel Temer tem reunião aqui no Palácio do Planalto com os ministros da Fazenda, Eduardo Guardia, e do Planejamento, Esteves Conago, e com o presidente do BNDES, Diogo Oliveira. Em seguida, às três e meia da tarde, Temer recebe o ministro dos Negócios Estrangeiros da Nigéria, Joffrey Oniyama. Mas antes desses encontros, o presidente Michel Temer participa daqui a pouco, às 11 da manhã, da cerimônia de assinatura de decretos que atualizam o Código de Mineração e a lei que disciplina a cobrança da compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Um dos decretos regulamenta o valor pago pelas mineradoras para compensar os efeitos das atividades de mineração. Agora, os municípios não produtores, mas que são impactados por essas atividades, através do transporte, do embarque e da presença de instalações industriais em seu território, também vão receber uma parcela desses recursos. O Código de Mineração está em vigor há mais de 50 anos e as modernizações devem dar mais celeridade aos processos e permitir que áreas ociosas sejam leiloadas. O marco regulatório também é aguardado pelo setor como um importante instrumento, como um importante passo para a garantia, para a segurança jurídica e também para tornar o segmento mais atrativo a investimentos. Bom, e nesta segunda-feira, o presidente Michel Temer sancionou a lei que vai permitir a integração e coordenação das ações de segurança pública em todo o país, em parceria com as unidades da federação. O presidente Temer também editou uma medida provisória que garante orçamento permanente para o setor. Vamos ver na reportagem de Paulo La Sálvia. Custos astronômicos. Resultados questionáveis. Esta é a radiografia do governo para a violência no Brasil. Entre 1995 e 2016, os gastos com a violência dos setores público e privado aumentaram de R$ 113 bilhões para R$ 285 bilhões. Já os homicídios, no mesmo período, ao invés de caírem, subiram de R$ 35 mil para R$ 54 mil ao ano no país. A aposta para mudar o quadro está no Sistema Único de Segurança Pública, sancionado pelo presidente Michel Temer. Integrar ações e órgãos policiais é uma das principais metas do Sistema Único de Segurança Pública. Hoje, um suspeito pode ser abordado em São Paulo e ficar livre, mesmo tendo contra si um mandado de prisão no Ceará. Com o Sistema Único de Segurança Pública, as polícias vão ser integradas e a resolução dos crimes deve ficar mais eficaz. Investigações e boletins de ocorrência também vão ser padronizados e aceitos pelos órgãos que integram o sistema, como Polícia Federal, Rodoviária Federal, Polícias Civil e Militar, Bombeiros, Guardas Municipais e Agentes Penitenciários. O SUSP vai ser coordenado pelo Ministério Extraordinário da Segurança Pública. Pela primeira vez, nós vamos ter uma unidade, um compartilhamento na ação, na formulação e no planejamento entre governo central e governo federal, estados e municípios na área da segurança pública. Além disso, nos conselhos que serão criados em nível federal, estadual e municipal, também estarão presentes o Ministério Público e o próprio Judiciário. O governo criou ainda uma Política Nacional de Segurança Pública, que será executada por 10 anos. Por meio de medida provisória, ainda vai aumentar em 800 milhões de reais o investimento em segurança neste ano. O recurso é parte da arrecadação das loterias federais. A estimativa é que em 2022 nós estaremos com recursos para o Fundo Nacional de Segurança, derivado das loterias esportivas, de 4 bilhões e 300 milhões de reais. O SUSP vai me colocar na mesa os estados, vai colocar o Ministério Público, vai colocar o Judiciário, vai colocar o governo federal. E nós vamos pactuar, não apenas protocolos, não apenas inteligência, não apenas operação. Nós vamos pactuar um programa nacional de segurança pública que vai ser aferido praticamente ano a ano pelo Instituto Nacional de Estatísticas e Estudos em Segurança Pública. É tudo absolutamente diferente do que você teve até hoje. Nós queremos é fazer essa integração da segurança pública de todos os estados brasileiros. A partir de uma coordenação que só pode residir, habitar no Estado Federal, na União Federal. Termina nesta sexta-feira, dia 15 de junho, a campanha nacional de vacinação contra a gripe. Até semana passada, 75% do grupo prioritário havia tomado a vacina. Isso representa mais de 41 milhões de pessoas, entre idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a 5 anos, trabalhadores de saúde, professores das redes pública e privada, povos indígenas, gestantes e mulheres até 45 dias após o parto, além de pessoas privadas de liberdade. Um projeto pretende reduzir a superlotação e melhorar o atendimento nos hospitais do Sistema Único de Saúde, o SUS. A metodologia é conhecida como LIM nas emergências. Confira na reportagem de Cleide Lopes. O LIM é uma filosofia de gestão voltada para a melhoria no atendimento, proporcionando o bem-estar do paciente, reduzindo o tempo de espera e os desperdícios nas emergências. A ideia é agregar valor ao tempo, reduzindo assim a permanência do paciente no hospital. Esse sistema de gestão assegura o tratamento humanizado de excelência do setor de saúde, eliminando assim as superlotações. Com esse novo modelo, é possível melhorar a satisfação dos pacientes e aumentar a capacidade do sistema. Não adianta melhorar os indicadores sem a percepção do usuário. Que visitou essa unidade, teve aquela visão de uma instituição superlotada e passa a ter a visualizar no mesmo ambiente, no mesmo volume de atendimento, um serviço muito mais organizado com a qualidade assistencial que preservamos. O Instituto Hospital de Base de Brasília atende de 500 a 1.000 pacientes por dia na emergência. Há três semanas, adotou o sistema e o resultado já é visível. Corredores da emergência vazios. O novo sistema otimiza tempo para atender melhor e mais pessoas com economia. É uma técnica japonesa no qual a gente elimina do processo de trabalho de atendimento aquilo que não agrega valor ao paciente. Fica o que é necessário e fica o que agrega valor. Com isso a gente economiza insumos, mão de obra e tempo do paciente que ele fica aqui no hospital. A meta do governo é implantar o LIM em 100 serviços de emergência até o final de 2020. O Ministério da Saúde pretende também levar o modelo para as unidades de pronto atendimento, as UPAs. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.